Se você costuma usar a internet com frequência, já deve ter esbarrado nas famosas TIRINHAS MOTIVACIONAIS Sim, aquelas que tentam te inspirar com uma lição de vida lendária no final Quem é Aristóteles comparado com a sabedoria desses filósofos modernos? A mais clássica é a com o nobre senhor escavando Quase perto de encontrar os raríssimos diamantes do Minecraft Só que no final, ele desiste e vai chorar no banho Meio que dizendo... Tá vendo, galera? Nunca desista dos seus sonhos porque ele pode estar a um passo de se tornar realidade Nah, mensagem amadora demais Precisa daquela pitada de drama Não importa o quão dolorosa seja a sua jornada Nunca desista no momento de maior sofrimento Porque após o soco no estômago, vem o milagre divino Isso era mais comum na época em que o Trollface dominava os sete mares do humor virtual E... Lê eu indo pra escola Lê eu antes de dar like no vídeo do azul Lê eu depois de dar like Até aí, nada demais Não estou menosprezando esse conteúdo Pelo contrário, é bacana ter centenas de mensagens positivas espalhadas pela internet Ainda mais com tanta radiação infiltrando as frestas da sua timeline no Twitter É preciso ter um... Glória, glória ao altar solar Várias gatinhas chovendo nos comentários e escrevendo Ui, 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 ui Até que você sente a energia maléfica da inveja do narutinho ecoando pelos servidores Preciso fazer alguma coisa pra ter a atenção das gatas? Respondendo com essa imagem Onde você malha? Na biblioteca E logo em seguida compartilha Renatos no Facebook pra mostrar que é um homem de cultura O pior é que a mensagem é tão estúpida que nem ao menos faz sentido É como se fosse impossível ser musculoso e inteligente ao mesmo tempo Que? E se eu te contar que recentemente algumas lendas futurísticas Estão recriando a essência dessas mensagens em vídeo Tanto as ruins como as boas E sim, é tão cringe quanto você está imaginando nesse exato momento Se liga só, tem uma que é sobre um morador de rua que estava indo pra uma entrevista de emprego Só que no caminho, algo terrível aconteceu Uma garota aleatória, perdeu no Call of Duty e decidiu fazer bullying com ele Então ele arruma o trabalho como faxineiro E em menos de uma semana Viu o dono da empresa Super comum realmente Não é que existem filhos pra herdar o legado ou o vice-presidente Não, 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 não O dono é o cara que chegou semana passada Mas segura a empolgação porque a corda da insanidade é ainda mais longa do que parece A garota que fez bullying perdeu todo o seu estoque de V-Bucks e foi parar no olho da rua Adivinha onde ela foi procurar um emprego É isso mesmo Como assistente do lendário Rezende e... Cara, que ela zoou no passado Os dois se reconhecem e tem uma conversa mais artificial que uma planta de escritório Parece que foi o Azulejo que escreveu isso Espera um pouco aí Você não tá escrevendo roteiro escondido pra gringo de novo, né Azulejo? Foi o que eu imaginei ter escutado Então o cara fala Ei, você é a mina que me zoou Me desculpa, senpai Claro que sim, aqui está o emprego E... é... é só isso mesmo Essa é a grande lição de vida que vai ficar eternizada em nossos corações Nunca zombi de alguém Porque essa pessoa pode se tornar multimilionária sem qualquer motivo ou contexto Acontece que essa plebe nem ao menos chega aos pés do Darkman Escritor da sociedade moderna Pensa O que mais tem man no nome? É isso mesmo Irmãos do TF2 Claramente a Valve está envolvida por aqui Nada mais justo do que assistir um drama da garota gamer então E sem mais atrasos Pegue a sua máscara de mergulho para atravessar esse oceano de emoções E bora começar We watched you play Among Us last night Oh, you did? Yeah, I can't believe no one guessed who you were the imposter I told you it was gonna be Psycho Mantis Her name's Sam And what kind of dumb name is Psycho Mantis anyway? Bé, alerta de falso gamer, senhoras e senhores Esse cara nem ao menos sabe que o Psycho Mantis É o nome do chefe do Metal Gear Seu grande idiota Psycho Mantis Oh my gosh Is that the new Darman Studio hoodie? You probably make so much money You can buy whatever you want That's so cool Uh, thanks Wow, wow, wow Segura a empolgação aí, pequenos gados Parece até um rebanho de uma fazenda Nós compreendemos que vocês querem o Zap Zap da Crush Mas é só um moletom de R$59,99 Claro que por ter o logo do youtuber famoso Eles vendem por R$79,99 Só que não é motivo pra colocar a mina em um pedestal de diamantes Ninguém se importa com o moletom de algum youtuber teen modinho Your mom drives a Tesla? I bet you could buy one too Couldn't you? If it isn't Sam the wannabe streamer You know, just because you have some followers and money Doesn't make you better than anyone You're not even a real gamer Ok, primeiro lugar Por que um cara de 20 anos Passou o dia todo seguindo uma garota de 9 só pra falar Ei, você não é uma garota gamer de verdade A essa altura eu tô surpreso que eles não escolheram clichês clássicos do tipo Lol, vai brincar com Barbies Mulher na net? Ah, oi Diego, tudo bem? Então, cara, eu não sei porque eu não consigo arrumar uma namora O pior de tudo é que ninguém acha estranho As pessoas apenas ignoram Por que a garota não pediu nenhuma ordem restritiva pro Clebinho ficar a pelo menos 5 metros de distância? Porque é toda hora, velho Toda hora esse pedaço de banha se materializa em ar rarefeito pra encher a Saicomantis Oh, não, pessoal Parece que encontramos a raiz da fúria do Clebinho Ele está revoltado porque a sua família não tem dinheiro pra pagar o conserto do carro Pense em todas as festas As namoradinhas Até mesmo os cards de Pokémon que ele poderia estar aproveitando se não estivesse ocupado demais Zombando da creche Será que podemos ter uma simpatia por esse herói caído? Um like igual a um respeito para o Clebinho Oi, pessoal, hoje nós vamos jogar Fortnite com o Sniper Wolf Tony, desliga essa porcaria de vídeo Primeiro Among Us, agora Fortnite? O que vai ser o próximo? Free Fire? Qual é? É câncer demais por um único dia Tchau, tchau, pessoal Como assim? Não atingimos oito minutos ainda? Ah, velho Eu não aguento mais Olá, amigos, eu sou eu E estamos começando a fazer esse jogo Uou, pessoal É a verdadeira garota gamer com a sua atuação robótica Sniper Wolf Aquela mesma do YouTube Uou Há muitos comentários que estão vindo Você deve ler alguns deles Uh, péssima ideia Mantenha a maior distância possível da sessão de comentários Para proteger a sua sanidade Não seja consumida por esse abismo de escuridão Repleto de piadas sem graça e coisas sem sentido No caso das mulheres Isso é ainda pior com os gados escrevendo Nossa Você baixou maquiagem hoje? Ficou linda Ah, cai na real, velho Para de ser virgem Ei, wannabe gamer, girl Você realmente sucka Nossa, que ofensa forte Como é que o YouTube permite esse tipo de conteúdo no site? Eu entendo que é pra fins educativos E por isso eles precisam colocar o dedo na ferida Abrir bem as entranhas Para mostrar a gravidade do cyberbullying Mas Falar que a garota é ruim no Fortnite? Para mim é mais pesado que um lutador de sumô Estou certo ou estou certo, pessoal? Vamos ser realistas aqui Se você entra em depressão incapacitante Só porque uma pessoa aleatória te chamou de lixo Então virar um criador de conteúdo Não é uma das opções mais inteligentes Te garanto que lixo Vai ser a coisa mais gentil Que vai deixar a boca de um hater Perdendo apenas pro canudo do Toddynho Que ele esqueceu de agitar Quando alguém liga em você É geralmente porque eles não são felizes com suas próprias vidas E isso não tem nada a ver com você Então não faça isso pessoalmente E é, a robô tem um ponto por aqui No começo eu tinha a teoria científica Que se todos os youtubers respondessem os haters Essa palhaçada de xingar acabaria na hora Pode apostar que muitos só fazem Porque tem a certeza que não vão receber uma resposta E quando recebem Ficam a cu Ados Ai, era ironia KS KS Calma Azulão Sou o seu fã Acontece que isso gera um novo problema Os fanboys vão começar a xingar os youtubers famosos Em troca de migalha de atenção No final do dia A melhor solução é ignorar mesmo Como se fosse um peido silencioso Não pra bancar uma espécie de bastião Da moral e dos bons costumes Não Apenas pra não perder tempo Com esse depósito de lixo a céu aberto Existem tantas coisas melhores pra se dedicar No meu caso A vermelha Os filhos Nós 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 Em uma reviravolta lendária A garota gamer com a Sniper Wolf 360 Resolveram ajudar o bullying Pagando o aluguel dele Sem qualquer motivo ou contexto Foi literalmente do nada mesmo A Sniper usou a sua visão biônica Pra ver o Clebinho jogando papel com a dívida na esquina Não teve nenhuma conversa Não teve nenhum pedido de ajuda Elas apenas apareceram lá E pagaram a dívida Espera um pouco aí O nome dele não é Cleber? Eu estou desculpado por tudo Para ser honesto Eu só estava sendo maluco a você Porque Eu estava não feliz com a minha própria vida Pode me desculpá-me Claro Que reconciliação emocionante Realmente mostra que nós como seres humanos Somos extremamente frágeis e propensos a cometer erros Porque agimos mais com a emoção Do que com a razão Então nada mais justo do que perdoar as caquinhas Feitas no passado Até você perceber que A garota literalmente pagou Pro cara parar de fazer bullying Hey Darman fam I hope you guys love that message Que mensagem Darman Que mensagem Esse vídeo não teve o menor sentido A única razão do Jordan ter parado de bullinar a Psycho Mants Foi porque ela deu dinheiro pra ele Isso é literalmente ir na contramão do combate ao bullying O que o Trastovics Montovics pensaria? Dá Me fazer bullying com ricos Ricos ficar tristinhos Ricos pagar pra parar bullying Reve conseguir grana fácil E basicamente é isso aí Eu ia fazer uma piada sem graça Mas eu não quero que os poucos delinquentes que estão por aqui Vão espalmar os comentários do Felipe Neto Em troca de dinheiro Muito obrigado por assistirem Não se esqueça de comentar aí embaixo Sobre o que você quer que eu fale da próxima vez E até a próxima E até a próxima